Alex Montenegro, amigos do Grupo Liberdade de Comunicação, nós estamos aqui na Rua Arthur Bandeira, aqui é bairro Coaçu. Para vocês terem uma dimensão da localização onde nós estamos, ali, Samuel, mostra ali, a cerca de 100 metros do grupamento Raio, do 25º Batalhão. E com certeza, observamos aqui, nós estamos atendendo a um pedido dos moradores aqui desta rua. O pessoal está reunido aqui e solicitou a nossa equipe, nós estamos aqui. Na verdade, Dona Azuila, vocês estão pedindo um quebra-mola, o redutor de velocidade, porque os carros que aqui trafegam, trafegam em alta velocidade. Carro, moto, aqui o negócio é fora de sério. Aqui a gente não pode nem abrir o portão para a criança e fazer uma copa numa budeca e vieram os carros matar. As motos passam em uma velocidade tão grande que a gente pensa que vai voar. Nós sabemos que a questão do asfalto em si, mostra aqui, Samuel, o asfalto bem feito, mas a questão do asfalto traz essas consequências, né? O desenvolvimento da alta velocidade, o pessoal de moto que andam por aqui, Dona Azuila. Não tem limite. Não tem respeito. Não, não tem respeito nem com idosos, nem com crianças, nem com nada. Vocês ficam a mercer da sorte. Com certeza, absoluta. Conversar com mais pessoas aqui, a senhora falava para a gente que as crianças que saem aqui, na verdade, vocês ficam com o coração na mão. Com certeza. E até a gente, né? E aqui vizinho à igreja, tem muitas pessoas idosas. Inclusive até tem uma igreja evangélica. Tem uma igrejinha aqui e as pessoas idosas, às vezes sai com medo, né? E gato, cachorro, é direto sendo morto aqui na pista. Isso é um perigo para a gente. E a gente fez um baixo assinado, todo mundo aqui nessa rua já foi entregue. E é o que a gente mais quer e precisa. Aqui são muita gente, pessoas idosas que moram aqui nessa rua. Como é a senhora? É, Conceição. A senhora Conceição, esse é baixo assinado, foi em torno de quantas assinaturas? Eu não sei, eu não lembro, mas foi muita. Foi três folhas, eu acho que foi por aí, viu? Todo mundo assinou e todo mundo falou. É isso que a gente quer, a gente precisa de mais. Olha, o simples fato de se colocar um redutor de velocidade aqui já ameniza, né? Com certeza vai melhorar e muito. Porque crianças ficam aqui brincando à noite, inclusive tem umas crianças que passam toda noite aqui e ficam brincando de bicicleta. Eu fico com o coração na mão, vendo a hora essas crianças atropeladas. Olha aqui, olha só essa mãe, eu mostro ali, olha o tamanho da criança que precisa brincar, né? Andar na sua bicicleta. Com certeza, isso é um perigo, já vimos. Essa criança aí, a gente já viu várias vezes o carro querendo atropelar. A gente ficou com o coração na mão, o cachorro, é horrível, horrível aqui. E a gente precisa. Na verdade o pessoal já se reuniu, fez esse abaixo assinado. Esse abaixo assinado foi colocado para quem? Para a Autarquia Municipal de Trânsito? Foi. Foi. O menino levou, inclusive eu falei com a professora Carla, né? Foi a primeira pessoa que eu falei, pedi, pelo amor de Deus, que a gente precisa de mais. É tudo o que a gente quer. Isso para nós é o maior presente que a gente vai receber. É, gente, uma coisa, eu acho, eu sou leigo na questão da construção de um quebra-mola como esse, mas assim, uns redutores de velocidade aqui com certeza seriam o ideal. Ah, é tudo, tudo. Aí tem essa ruazinha que entra aqui, é carro ali, carro aqui. Essa rua aqui, se me permita, que só um detalhe interessante, só para a questão da localização. Essa rua aqui é a Pedro Paulo de Medeiros. Essa rua é que justamente ela emenda, vamos dizer assim, no linguajar popular, com a antiga BR-116, a Expedito Chaves Cavalcante. Eu acho que é por aí. A gente quer mostrar a questão da localização, porque facilita, para você que esteja vendo essa matéria, a questão da localização, dona Conceição, justamente que facilita para que as pessoas possam tomar alguma providência. Com certeza, inclusive carro já bateu, uma moto e um carro aí. Um rapaz foi atropelado da subida dessa rua aí também, porque eles não param, não param. Pode estar que entrar, ele não para. Quer dizer, isso é um perigo demais, a gente precisa de mais. Eu acho que a população está fazendo, acima de tudo, um trabalho social. Um trabalho social de proteger, de resguardar vidas. Com certeza, a gente é indicando um e o outro, é olhando. Quando tem criança fora, a gente vai falar, bota para dentro. Se é um idoso, a gente ajuda a passar. Isso é horrível, a gente precisa de mais. Eu queria te agradecer pela entrevista. Eu acho que, acima de tudo, são detalhes, são assuntos que ocorrem no município de Pacajú, ou em qualquer outro lugar, mas que, ao tomar conhecimento, a equipe da Liberdade vem aqui e auxilia a população. Eu que agradeço, nós todos agradecemos e vamos esperar que alguém olhe para nós, que faça isso. Porque isso aqui é público, não está pedindo nada para nós. Estamos pedindo para a rua, para o pessoal, para ser protegido, as crianças serem protegidas. É uma segurança, é isso que é gente, só que é isso. Com certeza, você mora por aqui também, né? É, sou conhecida aqui. Toda tarde, as crianças aqui de 5, 7 anos, que gostam muito de brincar de esqueta, né? Aí tem uma vez aí que eu fechei, o carro não faltou nada para barrar neles aqui. E ali, uma vez, na esquina, eu passei com o meu menino, de uma vez o carro não faltou nada para barrar neles. Quer dizer, né? São vários, vários relatos. Obrigado pela tua entrevista. Quer falar alguma coisa sobre a questão do acontecimento? Não, o que eu tenho é dizer é que eu também já passei por isso, de quase ser atropelado por uma moto. É um sufoco. É, realmente é mesmo. Muito difícil para nós que moramos aqui. Pastor, e aí, pastor? Você que tem uma igreja aqui perto e com certeza relata para a gente, é uma reivindicação que se faz necessária, né? É, porque aqui é muito perigoso, né? As pessoas que passam correndo demais, muitas vezes. É, já houve batida aí, aqui na esquina. Relatos de batida e atropelamento. Isso nunca aconteceu atropelamento. É, não aconteceu não, mas andou já perto, né? De ter atropelamento. Mas aí, por exemplo, aqui na igreja, tem muita senhora idosa, às vezes sai com medo, né? Porque, às vezes, a pessoa passa numa carreira, rapaz, eu vejo a hora, é um grande acidente aí nessa esquina. É. Aí, fica difícil, né? O cara desenvolveu 80 quilômetros numa via como essa, tendo casa de um lado, casa do outro. Quer dizer, é uma tremenda irresponsabilidade. É, é isso mesmo. Esperando, né, que venha, que é pra poder melhorar pra todos nós, né? Quem mora na rua aqui. Certeza. As crianças. Já era sem tempo, né? Porque assim, o tipo de coisa é assim. Um problema como esse, é decorrente já de quanto tempo? Ah, rapaz, desde que fizeram aqui o asfalto. Antes do asfalto, mesmo com os calçamentos. Quando era o calçamento ainda? Ainda era correndo também. Era correndo. Era, era. Obrigado, pastor, pelas tuas informações. Gente, olha, nós fomos solicitados, nós viemos aqui conversar com a comunidade, nós viemos aqui mostrar, né, pessoalmente esse problema, que na verdade, a gente chama a atenção por parte da Autarquia Municipal de Trânsito, meu grande amigo Elton, né, que com certeza é a frente, é o presidente da autarquia, para que alguma providência possa ser tomada. Onde o Somel está filmando é justamente o acesso ao bairro Alto da Boa Vista. Para cá, fica justamente o centro de Pacajus. E assim, relatando, pedindo providências nesse tocante, a gente encerra essa matéria. Com imagens de Samuel Vitor, Chico Neto para o programa Ponto a Ponto na TV.